E aí, pagodeiros e pagodeiras, tudo certinho? Se você é dessa época aqui... Ou dessa época também... Você deixa o seu like aqui embaixo porque a gente vai relembrar um pouquinho dessa época agora, vamos lá. Nessa quarentena que a gente tá vivendo, a gente fica muito nostálgico, né? Começa a lembrar dos pagodes que a gente já foi antes de tudo começar, já fica pensando em qual pagode a gente vai quando isso tudo acabar. E hoje eu vou trazer pra vocês alguns pagodes que eu ouvia antigamente. Queria saber se vocês também são dessa época, beleza? Eu lembro que eu comecei a gostar de pagode lá em 2009. O primeiro grupo que eu ouvi foi o Tanamente, com aquela música Fica. Eu lembro que eu tava numa aula de educação física e aí o rapaziada colocou lá no telefone. E a partir daí eu comecei a ouvir pagode direto, fui conhecendo outros grupos. E aí o pagode virou o meu gênero musical preferido. Então eu separei alguns pagodes que eu ouvia nessa época. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês também ouviam essas músicas. A primeira música que eu trouxe pra vocês é do Juninho, que atualmente é o vocalista do Imagina Samba. O nome dessa música é Intimidade. É que na verdade, nossa intimidade, rola sentimento com um pouquinho de maldade. E quando eu te vejo, sempre fico assim, louco te querendo a noite inteira só pra mim. Quem aí lembra da Perla? A Perla fez algumas participações muito maneiras no mundo do pagode. O que eu ouvia muito também era do grupo Sociedade do Samba. Tinha participação na Perla. O nome da música era No Rádio. Eu quero te borrar ao pé do ouvido que eu quis ter. Todas as loucuras e os sonhos que eu sonhei. Eu fiquei sozinha procurando entender. O sabor de ninguém quer a você. A gente não pode deixar de falar também do melhor cantor que nós temos, que é o Belo. Ele gravou uma música com a Ornella de Santos e o nome dessa música é Agenda. Ninguém vai entender por que eu te sinto assim. Mas fica sem você. É bem pior pra mim. Você me te amou. Cansei de escutar. Quem não se apaixonou. Não pode me julgar. Dizer que eu estou errada. Se você vem nesse canal através do nosso Twitter, que é o arroba3pagode, e você segue a gente tem um bom tempo, a gente tinha uma web rádio que entrava ao vivo praticamente todos os dias às 10 da noite. E essa música era muito pedida lá, que é a música do Nuance, Confia em Mim. E eu amo muito essa próxima música agora. São poucos os grupos que lembram dela quando começam a cantar esses pagodes antigos. A música é do grupo Os Moleques, Opções. A próxima música também é muito especial pra mim. Vocês já devem ter ouvido ela na voz do Péricles, na voz do grupo Tá Na Mente. Essa música é do grupo Alô Som. E eu particularmente gosto de uma versão específica que é com o cantor Riquinho, que já faleceu, que era o antigo vocalista do grupo Alô Som. E essa música toca aqui o coraçãozinho que eu não sei nem explicar. Outra música também que tá sendo bastante executada atualmente, mas já é uma música antiga, é a música Teu Segredo, que é uma música que a maioria de pessoas conhecem. Como uma música do Vô Pro Serena, com participação da Ludmilla. Mas eu sou da época que era o jeito moleque que cantava essa música. E um outro pagode que também tá em muita evidência, é uma música que antigamente todo mundo conhecia, como a música do Pique Novo. Que hoje em dia a galera tá fazendo ligação com o Grupo Menos É Mais. O Grupo Menos É Mais regravou essa música, felizmente estourou. Eles estouraram cantando essa música. Mas a gente não pode esquecer que essa música é do Grupo Pique Novo. Eu vou deixar aqui um trechinho pra vocês. Chegando no finalzinho aqui da nossa playlist, tem um outro pagode que eu me amarro demais, que é do Grupo Swing Simpatia. O nome da música é Me Redimir. Vou deixar um trechinho aqui pra vocês assistirem também. E por último, fechando aqui o nosso vídeo, eu queria saber se vocês lembram dessa música também. Uma música da Adriana Ribeiro, quando ela fazia parte do Grupo Adriana e Rapaziada. O nome da música é Tudo Paz. É isso galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Escreve aqui nos comentários se você também conhece essas músicas, se elas também fizeram parte da sua vida assim como fez com a minha. E também não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo também, que aí dependendo do número de likes eu volto com a parte 2 desse vídeo, beleza? Até a próxima então galera, tchau tchau!